Galera, eu tô no meio de uma viagem, como você pode ver, eu tô no quarto do hotel aqui, só que tantas pessoas têm me pedido pra falar sobre esse assunto, que eu precisava interromper aqui minha viagem rapidamente pra falar com vocês sobre o que aconteceu em relação à treta da Dove. Caso você não saiba do que eu esteja falando, o que aconteceu foi o seguinte, a Dove, que é uma marca de sabonete, sabão, produtos de limpeza pessoal, eles disponibilizaram no Facebook 3 segundos de uma propaganda, uma peça publicitária de 30 segundos, em que, nesse trecho que aparece no Facebook, uma moça negra usando uma camiseta, uma blusa marrom, tira a blusa e isso revela uma mulher branca, né? E aí as pessoas ficaram revoltadíssimas nas redes sociais, e na superfície os argumentos que essas pessoas usaram são até bastante convincentes. Algumas pessoas usaram como exemplo outras propagandas bem antigas do começo do século XX, em que usava-se o corpo do negro como um sinônimo visual pra sujeira em várias peças, se eu achar aqui no Google, eu vou jogar aqui na imagem agora pra contextualizar o que eu tô falando. Mas, basicamente, tinham muitas propagandas de sabão ali dentro do século, no final do século XIX, começo do século XX, que mostravam, por exemplo, uma criança branca, né? E uma criança negra tomando banho, e aí a criança negra, quando tá se ensaboando, a parte do corpo que ela ensabou fica branca, o que é absurdamente racista, porque basicamente está comparando a característica do negro, a cor de pele do negro com sujeira. Naquela época o pessoal tava cagando por essas coisas, o que era absurdo, porque existe um... Se reclama muito que hoje em dia se faz muito mimimi. Mas quando você para pra pensar em como era a sociedade, digamos, no começo do século XX, é compreensível. As propagandas daquela época eram bizarras. Então, se baseando nesse histórico do mundo da propaganda, de associar a pele negra com sujeira, parecia-se, especialmente assistindo apenas esse trecho da propaganda, que essa era a comparação sendo feita. A mulher negra se lava com sabão dovo, e aí, olha só, virou uma mulher branca. Realmente, se a mensagem da peça fosse essa, seria um absurdo, é impensável que em 2017 alguém realmente fizesse uma propaganda como essa. A internet ficou revoltada, como eu falei. E aí, como é comum, sempre que rolar essas tretas, que as pessoas estão muito revoltadas, muito ofendidas com alguma coisa, antes de mergulhar com tudo, com as tochas e as foices, tente procurar saber melhor o contexto, porque quase nunca o motivo da revolta, como é que se diz, a revolta em massa, não se sustenta quando você dá uma olhada melhor no contexto do que realmente aconteceu. E o que muitas pessoas ignoraram, e que pelo que eu vejo, foi uma ignorância... intencional, é que o trecho, o clipe, o vídeo completo da propaganda, a gente não pode ver, porque não foi disponibilizado na internet, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. No entanto, na propaganda do Facebook, dá pra ter uma ideia melhor do contexto geral da peça. Primeiro, a moça negra tira a blusa e revela a moça branca, e aí a maioria dos sites, dos portais, que comentaram isso, as pessoas que estão falando que isso é racismo, pai e tal, eles pararam aí, eles só estão interpretando, estão pegando esse pedaço da propaganda, e estão ignorando o contexto central, o contexto maior da peça. Na cena, logo em seguida dessa, essa mesma mulher branca tira a sua blusa, e aí revela uma mulher que parece ser mestiço ou asiática. Eu não estou exatamente certo, é difícil a gente dizer com exatidão qual é a raça da pessoa, mas claramente não é uma mulher branca. A mulher branca, então, tira e vira uma outra mulher. Depois de todo o escândalo de racismo e tal que foi feito, a própria moça negra que protagonizou a propaganda, foi a mídia e explicou que, na verdade, não, não é nada disso que as pessoas estão pensando. Se ela achasse que tinha sido isso, ela não teria nem feito. A parada, obviamente, não foi o caso. E ele explica que, na verdade, eram sete mulheres de raças, de etnias, de backgrounds culturais diferentes, e cada uma tira a sua blusa e revela uma outra mulher. Aí a outra tira e revela uma outra, e assim sucessivamente. A ideia não era dizer que a mulher negra, ao se lavar, se torna branca. É um absurdo, especialmente vindo de uma marca como a Dove, que sempre apresou para a diversidade, e coisas como valorizar o corpo natural em vez dos padrões típicos de beleza e coisas do tipo. Então eles são, obviamente, uma marca antenada com esse tipo de coisa. Então, obviamente, não era o caso. O que eu achei ainda mais bizarro, dessa história, é que muitos portais brasileiros, eu percebi, pegaram a declaração da moça negra que protagonizou a parada e recortaram o que ela falou de uma forma que faz parecer que ela está confirmando que houve racismo na peça, quando, na verdade, não houve. Eu vou tentar achar os links para colocar aqui na descrição. Como eu não estou em casa, eu só vejo esse do computador em casa, não estou com ele aqui, mas eu vou procurar para que vocês tenham uma ideia de como rolou um fake news para propagar a ideia de que realmente houve racismo e tal. E que eu até entendo por que as pessoas gostariam de fazer isso, porque esse tipo de escândalo gera clique, que gera publicidade, gera atenção, gera ibope. Mas é bizarro que se faça isso em detrimento de realmente veicular a verdade. Então, o que eu acho em relação a isso? É foda esse modus operandi dos SJWs, ou Social Justice Wars, como se fala, o pessoal ativista, o pessoal antenado, desconstruidão, porque o MO é sempre, é sempre a mesma coisa. Pega-se alguma coisa, tira completamente do contexto e tenta aplicar a pior interpretação possível, a interpretação com mais má vontade e dizer que é isso que eles fizeram, é isso que eles estavam pensando, a intenção foi essa. O que eu acho, como eu falei, é um modus operandi. Não tem como você viver uma vida saudável e bem ajustada quando você está constantemente achando que está cercado de pessoas racistas e horríveis e que estão tentando te oprimir a todo custo. Quando se vê o contexto, é pena que a gente não pode ver o vídeo completo e eles nunca vão lançar isso porque qualquer marca quando vê o que pisou no calo dessa galera prefere, eles não gostam de justificar o que fizeram e explicar melhor, eles preferem abrir mão porque não vale a pena tentar agradar essa galera. Então, infelizmente, a gente não pode ver a peça completa, a gente tem que se basear na descrição da moça que estava lá. Agora, isso é muito curioso porque tinha vários malucos brancos no meu Twitter anteontro quando eu estava conversando sobre isso, falaram, não, Izzy, porra, você não está entendendo, você é branco, você não entende a questão do racismo e tal. Eu falei, mano, a própria moça, a própria modelo que estava lá, que viu como foi feito, sabe mais do comercial do que eu e você porque você não está vendo o comercial, né? Eu vi um pouco mais do que você porque a maioria das pessoas com quem eu conversei não tinham visto que o comercial ia além daquela cena. Muitas pessoas estavam achando que é só isso. Olha, use sabão dovo e a negra vira branca. Tinha muita gente achando que era isso porque a mídia brasileira também não colaborou. Então, eu achei curioso que as pessoas estavam sabendo bem pouco sobre a peça, estavam convencidos do que aconteceu, da sua interpretação de algo que eles não viram. Quando eu falei, olha, a moça lá negra, ela estava lá, ela presenciou mais do que eu e você e ela está dizendo que não foi racismo. E o cara, não, não, mas essa aí não sabe, ela não sabe, coitada, ela não sabe. Ou então, ela está sendo paga para não aloprar a empresa. Se a própria empresa pediu desculpas e tirou a parada do ar, não tem por que eles pagarem alguém para fazer média por eles, eu imagino. Mas eu achei bastante curioso isso de perceber que muitas pessoas brancas estavam teimando que a parada é racismo quando a mulher que estava envolvida com o negócio, que viu o negócio em primeira mão, que é negra, falou que não tem nada a ver. E eu achei que é foda porque nas matérias, nas entrevistas que ela deu, você vê que ela estava muito orgulhosa do que ela fez, ela foi paga pelo seu trabalho e aí ela queria ver o negócio na TV, ela queria ver a parada acontecendo e aí vem os ofendidos profissionais, paladinos da justiça e aí se ofendem por ela que não estava ofendida e aí vão lá e tiram o trabalho da mulher do ar. E agora por causa disso, a mulher negra que estava protagonizando a parada, que estava sendo representada no negócio, que está representando outras pessoas negras, não vai... A parada foi tirada do ar, velho. Porque alguém se ofendeu em nome dela. Sabe o que é foda? Eu vou concordar, se a propaganda fosse apenas isso, a mulher negra tira a roupa e vira uma branca, seria de extremo mau gosto, um extremo vacilo. Muitas pessoas após... Eu falei para elas, olha, você sabe que aquilo não era a propaganda, aquilo é um trecho que foi tirado de contexto e que na verdade eram várias mulheres de várias etnias diferentes, uma virando a outra para mostrar que o sabão é para todas as mulheres de todas as aparências, todas as etnias, todas as raças, vai tal. Você entende isso, que não é essa interpretação que você está tirando e mesmo depois de compreender um pouco melhor do contexto da parada, muitas pessoas não gostam de voltar atrás e admitir que realmente talvez a gente tenha sido um pouco... E isso que é sendo as piores coisas do que diz respeito a debates sobre política e ideologia. Mesmo que a pessoa veja que o que ela acredita não é bem aquilo, que não foi contada a história inteira, as pessoas frequentemente não gostam de voltar atrás e reconsiderar. E ninguém está imune a isso, eu também já passei por isso, de estar tão convencido de alguma coisa e quando o fato contrário é apresentado, às vezes a gente fica um pouco cético ainda, mas a gente tem que aprender a abrir mão de uma certa narrativa quando os fatos não apoiam aquela visão do mundo. É isso, gente, eu sei que vão falar que eu estou errado porque eu sou um branco privilegiado que mora no Canadá, que é rico. Algumas pessoas acham que porque eu moro no Canadá eu sou rico. Eu não sou rico, você sabe disso, eu sou trabalhador, eu trabalho para tudo que eu tenho, velho. Outra coisa também é que as pessoas gostam de se pegar na minha cara que eu sou um branco privilegiado e por causa disso eu não sei o que é preconceito, eu não sei o que é ser perseguido pela sua etnia, pela sua bagagem cultural, sei lá o que, pela sua vivência. Quando as pessoas tentam me reduzir a minha identidade para desvalorizar as minhas opiniões, além disso ser um ataque adiômino, porque você não está realmente abordando o que eu falei, você está atacando quem eu sou como pessoa. Curiosamente, tem um detalhe da minha identidade que sempre omitem. Muito conveniente o fato de que eu sou um imigrante nordestino e entre os brasileiros eu diria que nordestino, especialmente imigrante, não é exatamente um privilegiado. Então quando chega alguém no Twitter e fala assim, ah, você é um privilegiado, eu vou no Twitter do cara e eu vejo lá, ah, porra, o cara é de Curitiba, mano. Um sujeito, um sujeito do Sul dizendo que o nordestino é privilegiado, é uma parada, como os meus antepassados basicamente construíram essa porra toda e até hoje, até hoje a gente é a Ló Parada, até hoje, eu preciso ter uma noção, esse não é o meu sotaque de verdade. Algumas pessoas que me acompanham há mais tempo sabem que eu neutralizei o meu sotaque, o meu sotaque era de nordestino mais carregado. Se você for ver meus primeiros vídeos no YouTube, você percebe... Aliás, olha isso aí, ó. Eu tava no Best Buy há dois dias atrás e eu dei de cara com isso. Tá vendo aquela etiquetinha ali? 37 dólares por um MD de Chronicles of Narnia. O MD já não vende. Aí eles pegam e botam um MD nas prateleiras que custa 37 dólares. Sabe o que é isso? Isso aqui é um formulário chamado DS-156 que eu preciso preencher todinho, três páginas, pra poder entrar nos Estados Unidos. Pra eu viajar pro Brasil, eu vou ter que passar por Atlanta porque isso faz o voo ficar mais barato. O avião aterrissa, eu saio, pulo em outro avião e o avião vai embora. Tipo, o processo todo vai demorar talvez duas horas. Só que o governo americano exige que eu preencha esses formulários e exige que eu tire um visto americano só pra poder pegar um avião lá. Era assim que eu soava no começo da minha carreira de YouTube. E alopravam tanto o meu sotaque que eu neutralizei o meu sotaque pra que vocês me aceitem mais. Colegas meus como o Jurandir Filho ou o PH Santos são frequentemente hostilizados por causa do sotaque deles. Então, não me vem com esse negócio de que eu sou muito privilegiado e que eu não entendo o que é sofrer preconceito porque vai por mim, meu irmão. Não faz tanto tempo assim que uma mina foi como é o nome daquela mina? Mayara Petruzzo nas eleições de esqueci qual foi o ano que a Dilma foi reeleita e ela falou lá porra, mate salve em São Paulo salve o Brasil mate o nordestino afogado. Você vai me falar que eu não sei o que é sofrer preconceito que eu sou privilegiado meu velho? Aborde o que eu falei no ataque a minha identidade não. Mas é isso aí, vou ficando por aqui, o vídeo ficou mais longo do que eu queria. Até a próxima.